Ah, então beleza, fechou. Então, a gente parou na página 527, na correção, e a questão 5. No Brasil, em regiões tropicais úmidas, com relevo de encostas íngremes, ocorrem rápidos movimentos de massa, os quais desencandeiam... Vou só subir aqui, peraí. Meu mouse tá meio zoado aqui hoje. É o meu áudio? Tá ruim ou não? Tá travando um pouco. Tá dando uma travadinha, né? Tô sentindo que tá meio zoado. Mas vamos lá, vamos ver se dá pra seguir. Tá difícil hoje o negócio aqui. Ai, meu Deus, eu sabia que isso ia acontecer. Não separei na... Tá, beleza, agora foi. Então tá, problemas sociais e econômicos, particularmente nas áreas urbanas. Esse fenômeno é mais comum no verão. Quando as chuvas são abundantes, tornando o solo mais saturado. Essa a gente corrigiu, né, Bernardo? Não. Não? De acordo com o exposto, considere as seguintes afirmativas. Então, Loiane, essa questão, ela tá falando da relação do relevo com o solo, tá? Quando você tem uma área de encosta, uma área de morro, uma área íngreme, tem até uma lei sobre isso, que é a lei do código florestal. É muito importante que você preserve a cobertura vegetal, as árvores. Por quê? Porque uma vez que você remove as árvores, você... Primeiramente, você atrapalha a infiltração da água. Então, quando chove, a água acaba não infiltrando, ela acaba escoando. E ao escoar, ela acaba gerando erosão. Essa erosão, ela pode simplesmente ser uma erosão simples, tipo uma erosão laminar, que é só a superfície do solo que é removida. Ela pode se tornar uma vossoroca. A vossoroca, não sei se vocês chegaram a ver já na apostila, é quando abre um suco, abre um buraco nas camadas superficiais do solo, agravando bastante a qualidade do solo. E a terceira e pior situação é quando, normalmente, grupos de pessoas pobres acabam construindo suas casas nessas regiões. E ao construir as suas casas nessas regiões, elas correm risco de vida. Por quê? Já viram isso em Ribeirão, em Mauá, já teve vários casos disso. Chove muito, o solo fica saturado, fica muito encharcado por água. E chega um determinado momento que o solo não aguenta e ele acaba escorregando, ele acaba deslizando. Isso pode gerar mortes, pode gerar prejuízos. E é muito importante que as prefeituras, que os governos, criem planos diretores para evitar que as pessoas morem nesses lugares. Tudo bem, pessoal? Sim. Beleza? Então, qual das afirmativas aqui estaria correta, né? Vamos lá. A topografia, o relevo, a forma de, se o relevo é plano, se o relevo é íngreme, o regime de chuvas, a estrutura e a espessura do manto, de alteração das atividades humanas e a retirada da vegetação original, são alguns dos fatores que influenciam o movimento rápido das massas? Perfeito, não está certo. O solo achei estranho é a espessura do manto de alteração, né? Não sei se ele está querendo dizer só alteração das atividades humanas. Se for isso, está certo. Porque manto não envolveria aqui, mas deve ser atividades humanas mesmo. Os movimentos de massa fazem parte da dinâmica externa da crosta terrestre e são agentes que participam da modelagem do relevo, independentemente da intervenção humana. Perfeito, tá? Exatamente. Quem age sobre o relevo são as forças externas, são as forças exógenas. Seria a chuva, o vento, o calor, a temperatura do sol. Tudo bem para vocês isso? Em algumas grandes cidades e regiões metropolitanas brasileiras, é comum a ocupação das encostas de morros pela população de baixa renda, a mais prejudicada pelos efeitos socioambientais negativos dos movimentos rápidos de massa. Perfeito. Você não vai ver pessoas de classe média alta, pessoas ricas, morando lá em encostas, né? Ninguém constrói uma mansão, uma casa boa num morro. Normalmente, esses lugares são habitados por pessoas mais pobres, tá? Os movimentos de massa são analisados considerando-se basicamente a natureza do material transportado, solo, detritos ou hoxa, e a velocidade do movimento, que varia desde alguns centímetros por ano até mais de 5 km por hora. O deslizamento e corrida de lama são classificados como movimentos rápidos de massa, desencandeados principalmente pela declividade do terreno, a água e pela gravidade. Então, estão corretas todas as alternativas, tá, pessoal? Aqui, nenhuma alternativa... Eu fiquei um pouquinho de dúvida aqui, mas... Ele tá falando da espessura do manto e da alteração, né? Então, não tá falando do manto da terra. Então, todas são corretas aí, pessoal. Tudo bem pra vocês, essa questão? Sim. Beleza. Alternativa D. Unifap. Os desmatamentos para a criação de grandes latifúndios agropecuários substituem a floresta... Não tem ninguém querendo entrar, não, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não. Beleza. Os desmatamentos para a criação de grandes latifúndios agropecuários substituem a floresta por pastagens e empobrecem grandes extensões do solo. Projetos como o Grande Carajazo e Jari, a exploração mineral e hidrelétrica são fontes de grandes impactos ambientais de ambiente regional. De acordo com esse texto e com seus conhecimentos, associa a coluna superior com a inferior, indicando as consequências para a destruição provocada pelos grandes projetos implantados na Amazônia. Então, degradação da biodiversidade, destruição do solo, mudanças climáticas e estresse e doenças. Em geral, projetos de mineração e contaminação da água vão gerar estresse e doenças. O desmatamento vai gerar mudanças climáticas, diminuição da chuva, etc. Projetos agropecuários vão destruir o solo. E ambos, tanto a mineração, quanto a hidrelétrica, quanto a agricultura, vai degradar a biodiversidade. Tudo bem? Vai diminuir a fauna e vai diminuir a flora. Então, a alternativa E é a alternativa que linca os pontos aqui a essas lacunas, tá? Vamos direto na alternativa E aí para a gente dar tempo de corrigir o máximo de coisas possíveis. Se tiverem alguma dúvida sobre essa questão, sobre algum conceito, podem perguntar, tá bom? Tá. Ok. Então, alternativa E. Enem. Ô, Bernardo, eu acho que a gente já tinha corrigido isso. Não tinha não, cara? Acho que já. Eu tô lembrando que parece que a gente já corrigiu isso. Vamos ler essa aqui para ver. Paleontólogos estudam fósseis e esqueletos de dinossauros para tentar explicar o desaparecimento desses animais. Esses estudos permitem afirmar que esses animais foram extintos há 65 milhões de anos. Uma teoria aceita atualmente é a de que um asteroide colidiu com a Terra, formando uma densa nuvem de poeira. De acordo com essa teoria, a extinção ocorreu em função das modificações do planeta Q. Alternativa B. Reduziram a penetração de luz solar até a superfície da Terra, interferindo no fluxo energético das teias tróficas. Então, meu querido primeiro ano, Laiane e Bernardo, sobre essa teoria, teria havido, então, esse choque de um asteroide ali na região do México, né? Na região de Yucatán. Existem evidências que provam isso, tá? Evidências científicas, porque tem uma cratera lá no fundo do Mar do México. E esse asteroide, ele teria levantado uma poeira que ficou por meses sobre a atmosfera terrestre, impedindo a passagem de luz solar. E não tendo luz solar, esses grandes animais vieram a ser extintos. Tudo bem? Tudo isso foi no final do Mesozoico e início do Cenozoico, há 65 milhões de anos atrás. Justamente quando começaram a se formar as montanhas, os dobramentos modernos. Tudo bem? Sim. Então, só pra gente fazer uma leitura mais profunda aí. Gente, acabou, né? É isso. Tem alguma página que a gente não tenha feito que você lembra, Bernardo? Não. Só faltava corrigir as de história. Vamos pular pra de história, então, que a gente já elimina. Aproveitar que a gente tá com o tempo aqui. Vamos pegar a de história, vamos ver o que dá pra corrigir aqui nesse tempo que a gente tem. Eu acho que é melhor. Deixa eu fechar essa... Meu Deus do céu! Agora foi. Deixa eu fechar aqui. Meu mouse hoje não tá muito legal, não. Vamos lá. Vou abrir a de história aqui rapidinho. Aí a gente já trabalha esse conteúdo aí pra gente ver até onde dá pra chegar, pelo menos, né? Primeiro ano de história. Muito bem. Deixa eu já puxar lá pra baixo, lá. Ô, Loiane, tudo bem pra você, querida? Tudo. Tá conseguindo acompanhar de boa? Sim. Tá. Então, beleza. Ô, Bernardo, nós paramos em qual página? Você lembra? Página 468. Tá, beleza. Deixa eu só... A gente tinha corrigido a 2 e faltava a 3 e a 4. A 2, faltava a 3 e a 4? Sim. Tá, beleza. Então... Vocês estão vendo a apostila aí? Sim. Tá. Beleza. Tem umas páginas que não dá pra ver por essa apostila. Você falou 400 e... 68. Ah, tá. Beleza. A 3 e a 4, é isso? Uhum. Tá, beleza. Então, na história de Roma, o século 3 da era cristã, por volta ali, então, de 201 até 300 depois de Cristo, é considerado o século das crises romanas. Foi nesse período que, a partir do século 3, pessoal, Roma começou a entrar em crise, tá? A administração romana era muito corrupta. Os imperadores, o Senado, as instituições de governo eram bastante corruptas. Havia muitas conspirações, né, contra as famílias do imperador e tal. E os gastos militares e os gastos com obras públicas eram também muito excessivos. Juntando essa precária administração, nós podemos dizer que o Império Romano parou de crescer, tá? Eles não conseguiam mais invadir territórios e por não invadir territórios houve uma crise no número de escravos, que era basicamente a base da mão de obra romana. Tanto na Grécia quanto em Roma, a mão de obra escrava era predominante. E aí, com a redução dos escravos, houve uma queda na economia, tá? A produção, os preços começaram a subir, começou a haver uma inflação, vamos dizer assim, e uma queda na economia romana. Junto com isso, começaram a haver a partir do século III, principalmente, as invasões germânicas ou invasões bárbaras, como os romanos falavam. Eles chamavam de bárbaros todos os povos que não tinham a língua latina e não tinham a cultura greco-romana. Esses povos vinham da região onde hoje é a Alemanha, norte da Europa, ali a região escandinávia, piquens, os celtas, os bretões do norte da Inglaterra e principalmente os germanos da região da Alemanha. Fora isso, existiam alguns ataques dos magiares que vinham da região do leste europeu, ali mais ou menos da Hungria hoje em dia. Então, a Roma, vamos dizer assim, Roma Ocidental, começou a ser invadido por todos esses povos. e aí essa série de invasões acabou culminando com o fim do Império Romano Ocidental. Em 476, o Império Romano Ocidental deixou de existir. O Império Romano Oriental, ele continuou a existir com outro nome, Império Bizantino ou Império Romano Oriental. Vocês conseguiram assistir a videoaula? Entenderam esse processo, não? Então, é importante vocês entenderem que no século III e século IV o Império Romano vai se dividir em duas partes, Império Romano Ocidental, Império Romano Oriental e no final do século V, o Império Romano Ocidental ele basicamente é invadido e dominado pelos germânicos. Tudo bem? Então, sobre isso, foi nesse período que a Alternativa C, tá? O Império Romano começou a sofrer a terrível crise de trabalho escravo que era a base principal de sua riqueza. Pesquise contribuições para a atualidade de áreas de conhecimento exploradas pelos gregos e pelos romanos como filosofia, matemática ou artes entre outras. Bernardo, quer falar alguma coisa sobre isso? Você conseguiu pesquisar essa questão ou não? Consegui. Fala alguma coisa, hein? Eu falei que eles desenvolveram a teoria atômica. muitos filósofos, arte grega, tipo vasos gregos. Eles desenvolveram também Olimpíadas, Teorema de Tales e Pitágoras, esquema de tração do conhecimento que foi por Aristóteles e etc. Muito bom, perfeito. Loiane, tudo bem? Olha, essa questão eu ia te perguntar ela hoje porque eu fiquei travada nela. Muito bom, querida. Então, assim, o que você tem que responder nessa questão? Quais são as contribuições, quais são as influências que os gregos e romanos deixaram para as sociedades modernas de hoje em dia? Entendeu a pergunta? Uhum. Então, entre outras coisas, você pode colocar os gregos. Vamos falar dos gregos primeiro. Eles desenvolveram as Olimpíadas, desenvolveram a medicina, desenvolveram o teatro, a música, a filosofia, a política. Eles criaram um conceito de democracia na política. Nós usamos até hoje esse conceito. Os romanos e os gregos, aí a gente pode falar junto, tá? Romanos e gregos. Eles contribuíram muito para a política, para o direito. O direito romano, ele inspira o nosso direito atualmente. Principalmente, a reforma do Império Bizantino, que é o corpo jurissívio, o corpo de direito civil. Se você pegar o direito romano do século VII, muita coisa do que a gente usa hoje no direito saiu de lá, tá? Então, as leis romanas influenciam as leis atuais. A arquitetura nem se fala, né? As construções greco-romanas, os arcos, os pilares, a forma de construção dos greco-romanos são inspiradoras até os dias atuais, porque eram muito luxuosas, eram muito bem construídas. A matemática, né? Dos gregos, principalmente Pitágoras, né? Então, a contribuição para a ciência e a matemática é formidável, né? E várias outras coisas aí que a gente poderia citar, tá? Tá bom. Tudo bem, Leine? Sim. Beleza, se quiser depois fazer uma pesquisa, faz, se não, pode colocar direto isso que eu te falei que tá certo, tá? Tá. Então, beleza, gente. Enfim, nós temos aqui, ah, tem aqui algumas embaixo aqui, né? Como o nosso tempo pode ser que esteja... Ainda não apareceu o reloginho? Vamos indo. Eu achei que tinha acabado. Vamos lá. No limiar do século XX, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, o historiador francês Ernest Levis fornecia as instruções para o ensino de história aos jovens do seu tempo, das quais reproduz o trecho seguinte. Então, vamos direto para a resposta, gente, porque senão a gente não vai conseguir terminar isso hoje. Ó, a 1 e a 2 é verdadeiro, a 3 e a 4 é falso e falso, tá bom? Sim. Vamos direto, porque senão se a gente ficar lendo aqui a gente vai acabar não terminando. Depois, se vocês puderem dar uma lida, eu agradeço, tá? Tá bom. Eu era um garoto ainda quando a Força Expedicionária Brasileira, essa o Bernardo me perguntou ontem, né? Chegou à Itália. E aí passaram na minha cidade porque foram de Salermo para Siena. Então, ele tá falando um relato basicamente social que tá falando da imigração, né? Que ele tinha uma irmã que ele não conhecia e ele não falava o idioma e tal. Então, o texto tá fazendo um relato social que mostra aspectos da imigração. Quando que a imigração foi muito forte? No século XIX, pessoal. Principalmente no século XIX e no começo do século XX. Muitos italianos saíam da Itália e iam pra outras regiões. Muitas pessoas saíam de regiões e iam pra Itália, vice-versa e tal. E aí acaba citando um pouco da Segunda Guerra Mundial porque na Segunda Guerra Mundial o Brasil foi governado pelo Vargas e o Brasil lutou na Segunda Guerra principalmente na Itália mandando pra lá 25 mil soldados através da FEB da Força Expedicionária Brasileira. Mas como ele só fala da Força Expedicionária ele não fala em nome da Força Expedicionária é um relato social que revela a imigração italiana. Alternativa A. O conhecimento histórico evoluiu muito no Ocidente. Suas linhagens, teorias e conceitos exigem do historiador uma formação profissional complexa e abrangente. Sobre a historiografia e sua evolução é correto afirmar que alternativa E. A perspectiva da história total foi contribuição do marxismo para a abordagem das estruturas econômicas e sociais. O que eu tenho pra falar sobre isso com vocês, pessoal? Os pensadores marxistas, a principal contribuição deles pra história é que eles estudam a história das classes sociais. Então eles estudam a história econômica e ao estudar a história econômica eles conseguem ver que ao longo da história sempre houve uma luta de classes. Uma luta dos mais ricos dominando os mais pobres. Ficou pra entender? Sim. Então essa é a grande contribuição do materialismo histórico que foi criado por Hegel e depois foi aperfeiçoado pelo Karl Marx. Karl Marx é considerado o pai do socialismo, mas ele contribuiu muito pra história também. Ele pegou a história lá da pré-história e foi trazendo até o século XIX e aí basicamente as ciências como nós conhecemos hoje, psicologia, história, geografia, elas ficaram basicamente consolidadas. Tudo isso na Alemanha, na Inglaterra, na França do século XIX. Tudo bem, galera? Sim. Beleza. Já se afirmou ser a pré-história uma continuação da história natural, havendo uma analogia sobre a evolução orgânica e o processo da cultura sobre a pré-história. Qual das alternativas a seguir está incorreta? Alternativa E. Os primeiros seres semelhantes ao homem foram os australopitecos e o homem de Java que eram bem mais adaptados que o homem de Neandertal. Então, nada a ver, né, gente? O homem australopitecos é um hominídeo, em primeiro lugar, não é um homem, é um hominídeo e a palavra australopiteco significa macaco do sul. Ou seja, ele não era adaptado na mesma condição que o homem. O Neandertal já era bem mais parecido com o ser humano do que o australopiteco, tá bom? E esse homem de Java, ele é um é um hominídeo também da região ali da Ásia, né, que começou a viver em cavernas para existir, tá? Examine as proposições e responda de acordo com o código. Então, tem algumas preposições aqui sobre Egito e Mesopotâmia e vocês vão na alternativa D que diz que apenas a 2 e a 3 são verdadeiras, tá? a alternativa D nessa questão aí. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Beleza. Então, a 2 e a 3, só para a gente não passar tão batido, a cidade de Babel, capital do império de Hammurabi, Mesopotâmia, desenvolveu-se e abrigou parte da civilização babilônica antes do nascimento de Cristo. Verdade. Tá em Gênesis 11 isso, tá? Para quem quiser estudar isso na Bíblia, Gênesis capítulo 11. Outro importante rei babilônico em cujo império foram construídas grandes obras arquitetônicas foi Nabucodonosor que também viveu antes do nascimento de Cristo. Então, verdadeiro, tá? O primeiro código de leis que se tem conhecimento foi estabelecido pelos babilônios por volta do século XVIII antes de Cristo. Quais os princípios fundamentais do chamado código de Hammurabi? Vocês conseguiram responder essa, não? Eu coloquei, mas eu não sei se está certo. Eu coloquei direito de revidar da vítima de algum mal, escravidão em caso de roubo, pena de morte em caso de falta de provas no tribunal. Muito bem, Bernardo. É o seguinte, o código de Hammurabi, ele continha valores morais e valores familiares. e ele era baseado na lei do talião. O que é a lei do talião? É a lei do olho por olho e dente por dente. Não existia polícia nessa época. Se você comete algum crime, você paga com o mesmo crime que você cometeu. Deu pra entender? Sim. Então, Loiane, você tinha respondido essa ou não? Essa não. Tá, então assim, o código de Hammurabi, ele basicamente, ele estabelece condutas morais e condutas familiares que todos os cidadãos deveriam seguir. E, baseado na lei do talião, que é a lei do olho por olho e dente por dente, que a gente usa até hoje quando você quer falar assim, ah, olho por olho e dente por dente, né? A que se faz, a que se paga. Eu vou me vingar de você se você fizer alguma coisa errada contra mim. Deu pra entender? Deu. Então, é basicamente essa a cultura dos babilônios. Vamos lá. Situados na faixa do crescente fértil, alguns povos da antiguidade, como os egípcios, desenvolveram sociedades complexas com sistemas econômicos próprios, cujas características pautavam-se na alternativa C. Mobilização de grandes contingentes de trabalhadores, montagem de sistemas de irrigação, com a construção de barragens, diques e açudes, além do armazenamento da produção de grãos pelo Estado. Então, pessoal, tanto na Mesopotâmia quanto no Egito, se eles não juntassem toda a sociedade para trabalhar nos rios, eles não conseguiriam, porque eles viviam num deserto e para que eles pudessem produzir comida para todo mundo, tinha que ter um trabalho sistêmico de toda a sociedade. E aí acabou gerando uma desigualdade social, aonde uma parte das pessoas criou o exército e o governo e o outro ficou como trabalhadores braçais, trabalhando na agricultura e trabalhando nas obras públicas de irrigação. tudo bem, gente? Tudo. A mão de obra egípcia, ela não era uma mão de obra escrava, eles eram uma espécie de servos do faraó, tá bom? A escravidão, ela existia, mas era só os prisioneiros de guerra, então era pouco, porque o Egito era autossuficiente, o Egito não precisava de outros povos, não tinham poucos escravos no Egito, mas a vida dos camponeses era bem difícil, era bem ruim. eles trabalhavam bastante e só ficavam com o necessário para sobreviver. Todo o excedente ficava nas mãos do Estado e do faraó. Tudo bem? Tudo. Beleza. As sociedades na antiguidade habitavam os vales do Rio Nilo, Tigre e Eufrates, que tinham em comum o fato de alternativa C, haverem possibilitado a formação do Estado a partir da produção do excedente, acabei de falar, da necessidade de controle hidráulico dos rios e da diferenciação social entre a nobreza, os sacerdotes e os pobres, os trabalhadores. Tudo bem? Beleza. Os fenícios, povo de origem semita, que se fixou e se desenvolveu as suas cidades numa faixa de 200 quilômetros situada entre o mar do Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano, conheceram o apogeu de sua influência a partir de 1400 antes de Cristo, destruição de quinossos em Creta. Entre as afirmações a seguir, escolha aquela que caracteriza de maneira correta os fenícios. Alternativa D, eram especializados no comércio e marítimo. Tudo bem, hein? Sim. Questão 10, Alexandre desembarca lá onde foi fundada da atual cidade de Alexandria. Pareceu-lhe que o lugar era muito bonito para fundar uma cidade e que iria prosperar. A vontade de colocar as mãos na obra fez com que ele próprio traçasse um plano da cidade. O local da Ágora, dos santuários, da deusa egípcia, Isis, dos deuses gregos e do muro externo. Desse trecho de Arriano sobre a fundação de Alexandria é possível compreender que, alternativa A, o significado do helenismo caracterizado pela fusão da cultura grega com a cultura do Oriente Médio. Eu não sei se vocês lembram, mas então, helênico é um termo que se refere à cultura grega, cultura grega original. Helenismo é um conceito que remete à mistura da cultura grega com a cultura do Oriente Médio. Tudo bem? Então o Alexandre foi o cara que fez isso. Ele misturou os grandes pensadores intelectuais da Grécia com os grandes pensadores intelectuais do Egito, da Mesopotâmia e da Pérsia. E aí ele criou o helenismo que é a fusão das culturas. Vamos lá. Mais uma aqui. Enem. Pintura rupestre. A pintura rupestre acima, que é um patrimônio cultural brasileiro lá da Serra da Capivara, expressa alternativa C. Aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. Essa pintura, se eu não estou enganado, ela fica no Piauí, na Serra da Capivara, que tem um parque arqueológico que foi criado pela arqueóloga Nélia Guidon. Ela encontrou restos de fogueiras que datam de 40 mil anos atrás e essas pinturas têm aproximadamente 12 mil anos atrás. Tá bom? Vamos lá. Mais uma para a gente encerrar aqui então. O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpida em pedra há milênios, as pirâmides de Isisé, as tumbas do Vale dos Reis e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo. O que hoje se transformou em atração turística era no passado interpretado de forma muito diferente, porque a função das pirâmides era, significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. Então, as pirâmides na época dos faraós representavam o poder que eles tinham e eles queriam ser eternos, por isso que eles construíram obras tão grandes, tudo bem? Beleza. Gente, não dá mais tempo de nada, né? pegando aqui então, Enem, compreende-se assim o alcance de uma reivindicação que surge desde o nascimento. Paraná, paraná, paraná. Não vou terminar de ler porque não vai dar tempo. Para o autor, a reivindicação atendida na Grécia antiga, ainda vigente no mundo contemporâneo, buscava garantir o seguinte princípio, alternativa A, isonomia, que é a igualdade de tratamento aos cidadãos. Os gregos criaram a democracia, que é basicamente um conceito de que todo cidadão tem os mesmos direitos e é igual perante a lei. Lembrando que na Grécia nem todo mundo era considerado cidadão, né? estrangeiros, mulheres e escravos estavam fora desse conceito. Tudo bem? Tudo bem. Beleza, galera. Eu fiz uma questão errada na folha da impressão. Como que eu faço para corrigir? Você não quer alterar na própria folha? Passa um branquinho. Não tem problema, não. Fica tranquilo. Beleza, galera? Gente, então encerramos, tá? A partir daqui já é projeto. Já estou com a apostila 2 na mão. A gente vai voltar só daqui a 15 dias. Então, espero que eu tenha de alguma forma contribuído com o aprendizado de vocês. Se tiverem dúvidas podem me procurar, tá bom? Vocês querem falar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? De boa? De boa. De boa. Então, beleza, gente. Muito obrigado, tá? Pela participação e até a próxima aula à tua disposição de vocês aí. Tá bom. Um abraço, gente. Bom final de semana. Obrigada. Igualmente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.